Então bora para o PVP Melee desse mês e aquele lance né, é um PVP Melee especial que eu gosto muito da temática de 4 personagens apenas né, então vai ser comps totalmente não existentes aqui e tem aquele lance também que você não consegue preparar as formações antes de iniciar a luta como vocês poderão ver porque a gente não consegue salvar as formações utilizadas aqui. Então bora lá fazer aqui as minhas 3 plays de sábado né, para quem acompanha o canal sabe que eu faço sábado 3 plays e domingo 3 plays também e é isso, vamos ver o que acontece e bora lá. Talvez eu poste amanhã também as minhas outras plays, não sei como é que vai ser isso daí, que amanhã vou ter que gravar no celular, vou dar uma certa preguicinha, mas pode acontecer de parecer aí dependendo dos seus comentários. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal Durei e bora esse cenário, eu gosto muito dele aí ó. Acabou de abrir o PVP Melee, 4 minutos, ó o cara tem um Tanata ali né, um Sukiyo, mas é a primeira, deve ser o primeiro time que ele vai utilizar, vamos utilizar um time mais safe, deixa eu ver se eu tenho tempo para pegar aqui um Kano, um Afrodite, um Divino de preferência, cadê o Divino? Você tem que ser rápido aqui, você tem que ser rápido aqui, como eu disse para vocês, tem que ser rápido e não ser até errado. Afrodite aqui e alguém aqui para um Shun. Ó, não ficou legal, não ficou legal, mas não tem tempo para encher a linguiça aqui não, eu não queria que o Shiryu estivesse aqui e o Afrodite ficasse invisível. Mas vamos ver o que acontece, né, ó, então o cara veio ali com o Odisseus, um time bem alternativo, né, só full SS é X, ele deve dar o... Cara, cara, olha que sacanagem, velho, a serafina do cara está mais rápido do que o meu Shiryu, como assim? Quer dizer, isso é normal, né, eu vou ter que esconder o meu Shiryu, eu não queria esconder o meu Shiryu, mas vamos ver o que acontece. Não queria esconder o meu Shiryu. Olha, ele não veio com, ele veio com a cura, beleza, tá com revive ali, óbvio. Beleza, ele não congelou, porque eu tinha aquele receio dele congelar o meu Afrodite, né, ou o meu Shiryu. Tá, beleza, aqui eu não teria energia mesmo. Vamos juntar mais para gerar cura, então vamos colocar aqui no cano. Então vamos dar nosso ataque aqui e tentar gastar o Revit. Nossa, não gastou nada, né, não gastou nada. Foi o Kumula aqui. Ele deve ter utilizado o Ricochete, mas a gente tem que gastar energia, então vamos lá. Eu só espero que não seja congelado o Afrodite, né, ali ainda... Ele tá usando roca ali no Oxeus, deixa eu ver se dá pra ver. Tá usando roca no Oxeus. E ele ativou a roca com o tratamento? Como eu disse pra vocês, né, a... A Ferafina, ela é muito roubada, o que que ela consegue congelar 75% do time, né, mas no Shun, ele ficou ali, ótimo. Então, vou colocar aqui no Shun. É, infelizmente o Afrodite vai falecer aqui. Mas vamos deixar um veneno aí em todo mundo. Cara, ninguém aqui toma dano desse inimigo, cara. Ninguém toma dano. E olha que eu nem tô com personagem... É... Como poderia dizer, personagem de um hit só. É multi-hits, cara. A Ferafina não tanca, mas olha o que que esse cara tá tancando de dano. Eu não... Um cano não tá conseguindo causar dano. Tá muito roubado isso. Vamos ver como que tá essa equipe aqui. Full 5. Humilde. Full 5. Ah, dá pra perceber, não, o porquê que tem alguma coisa errada aqui. Só tá faltando o Tanato. E full 5. Ah, eu tô enfrentando uma build de 160 mil. 160? Não, 320 mil. Mas... Ele só não tem o CR do Tanato, né? Não é tão plate-win como a gente imagina que poderia ser. É, infelizmente o Hippie, então vamos pegar aquele botzinho, porque essa luta aqui tava demais. Eu espero que venha bot, pelo menos, né? Caramba, velho, 320 livros. Acho que é a primeira vez que eu pego 320 livros. Então, vamos ver se na próxima... É, tem aquela vez, né, galera? Às vezes pega a vaquinha com você, às vezes você pega a vaquinha com alguém. Dificilmente alguém balanceado aí. Então, vamos enfrentar um bot. Vamos tentar dar um bait aqui no... No time do inimigo, colocar alguém flopadaço. O time, vamos lá, de Sukiyo. Uma Saori, que eu não vou usar. Um Ayori Divino. E um Do. Aí, quando você perde, você utiliza o time bait pra... Daquela voral, né, cara? Então, beleza. Vamos usar aqui um buff no Sukiyo aqui, cabuloso. E o Sukiyo dá hit kill aí em todo mundo. Então, vamos pra próxima fight aqui. E ver o que que acontece na nossa... Terceira luta, né? Já tô indo aí pra minha terceira luta. Vamos ver aí como é que tá. Que o negócio foi punk, esses 320 livros, cara. No... É, eu não pego esses níveis de jogadores no ranking que eu chego, né? Ele deve ser muita estrela. Olha, ele veio com Sasha. Cara... Eu tô pensando... Daria pra dar um bait de... De canon e camo divino. Eu tava pensando nisso. Vamos ver se eu consigo dar um bait. Se não, aproveita que a gente tá na parte do... Se eu perder, eu pego um bote pelo menos. A gente deixa aqui dois personagens pra falecer. Que vai ser o quê? Vai ser os livros. Cadê os livros? Aqui, ó. Pega uns Czinhos aqui, ó. Pra eles falecerem obrigatoriamente. Esse aqui vai ser o melhor time, cara. Cara, olha esse time, velho. Ele não mudou o time. Ele não mudou o time. Aí o canon vai atacar. Isso tá muito engraçado, velho. O cara deve estar em choque assim. Como assim? Como assim? Até eu digo como assim. E ele gastando energia vai pro... Os ataques do Afrodite, né? Ó, vai pros ataques... É, vai... O Afrodite vai atacar. Beleza. Ele fez tudo o que eu queria. Vamos aqui no... Eu poderia ter ido no Afrodite pra causar mais dano. Aqui eu dei moda. Aí ele só vai ter esses... Neguinho aqui, mas o Kamos. É, o dano não foi aquela coisa que eu esperava, mas beleza. Temos mais uma rodada aqui. Mais uma rodada. Ele vai atacar... Ih, é mesmo, ele tem imunidade, né? Ó, então a gente já tá com o nosso amigo aqui maximizado. Eu poderia ter ido no... O canon dele, mas... Vou deixar quieto. Pô, a galera aqui tá muito forte. 1, 4, 5, 5... 4, 5, 1, 3, esse não tá não. Vamos ver aqui. Como ele acertou eu ali? Vamos ver como que tá o... O... O canon dele. Ataque 17 mil de bônus. Meu 16 mil. Tá levemente mais forte. Pô, deu mole ali, velho. O Kamos, cara. O Kamos, ele deveria ter... Como é que fala? Ele deveria ter colocado a... Geada, acho que é Geada, né? O debuff dele. Mas, enfim... Ah, foi quase, hein? Tentei dar o bait aí e... Não funcionou, aquele... Ah, ainda tô vivo. Ah, não. A preguiça vai eliminar a gente. Ó, vamos aqui na... Na Sashi. Foi quase aí, porém, esse Afrodite aqui. Quase, hein, galera? Foi quase que demos... Deu certo. Eu acho que se eu tivesse... Utilizado... A estratégia do... Como é que fala? Opa. Vamos... Gastar um aqui. Inclusive, né? Tem que comprar aqui, né? Eu já tava esquecendo. Vamos ver se vai vir bot. Se der bot, a gente tenta mais uma vez. Né? Porque o que que acontece? Temos o cano que... Só que o Afrodite, que se vier com o Tanatos aí, me incomoda... Vai incomodar esse combinho, né? Que é só marcar o camos aí e hit. Então, beleza. Ó, veio aqui os bot. Vamos ver o que que eu vou usar aqui pra eliminar os bot. A gente tem que fazer aquele baitzinho básico. O Ayoria. E o Aldebaran. Pra falar que a gente não é tão noobzinho assim, né, galera? Então, por isso que tem que ter esse bait aqui. Então, vamos lá. Igual, se vocês repararem, foi igual eu disse no meu vídeo de dicas para o... O PVP melee. Vai dar muita Afrodite e vai dar muito... Muita Afrodite e vai dar muito Tanatos e Kano, né? Como vocês podem ver, só tá dando esses personagens aí, praticamente de DPS. Vamos lá, então essa aqui vai ser a última luta, né, dessa play aqui e... Se o cara não tiver com Tanatos, a gente tenta usar o timinho do Kano. Kano, Shura. Hum, o problema é que tem o Shun Divino. O problema é o Shun Divino. Não, o Shun Divino acho que ficaria punk, hein? Mas vamos lá, pelo entretenimento, vamos tentar fazer a build de novo. Kano. Kano. Quem sabe ele muda o time e tal, né, ele segue a dica aí. Pô, mas cadê o Kano aqui, cara? Kano. Vamos lá, cadê o Cês aqui? Cadê o Camus? Ah, isso foi sacanagem, tiraram o Camus, velho. Tiraram o Camus, cara. Não, mas enfim. Ah, não, agora fiquei até triste, cara. Não. Vamos esquipar essa luta aqui e eu vou tentar mais uma vez, porque a gente tem mais um bot. Velho, não veio o bot, hein? Que triste. Ó, então vamos agora ver se esse Camus aparece aqui, ó. Confundiu o Super com o Camus, nada a ver. Então a gente vai pegar os Marino aqui também, ó. Tem tempo ainda pra pegar os Marino. Porque a nossa build é com os Marino. Aqui, ó. Então a build vai ficar bonita assim, ó. Diz que a build é foda. Ó, por enquanto ele veio com o Tanatos. A gente vai focar então... Ah, ele veio com o Xion, né? Vamos aqui no Kano. A gente tem que gastar um Relive do Kano. Nossa, olha, a minha carinha tancou, velho. Por que, né? E você não pensou em não colocar o... Ah, beleza, ele colocou ali no amiguinho. Por que você não pensou em colocar o... As crianças? Ah, vão dar um ataque, cara. Nem sei o que ele faz. Por que não as crianças? Porque as crianças, o que que acontece? Não viram comidinha, né? Pro... Pro... Pro nosso amigo aqui, né? Ó, pelo menos ele vai tomar um ataque em ar aqui. Então já põe um pouquinho ali. Agora ele vai se focar... Vai... Vai ter que atacar... O amiguinho aqui. Ó. Vamos ver quem que ele vai proteger. O Tanatos ou o Kano? Com o seu Xion. Ou ele pode perder a vez ali pro Xion também. Tá, ele resolveu manter. Foi, hein? Vamos ver se eu consigo dar uma geada aqui, ó. Não, mas esse gelinho no pé tá difícil, né? Então vamos aqui no... O Suki Oro. Beleza, gastou um revive. E o Xion não vai jogar, hein? Ah, mas o Xion vai ficar imortal. Aí tem esse lance, né? De ele ficar imortal e... E eu perder o dano no... No outro ali, né? Foi triste, hein? Pô, mas foi quase, né, galera? Foi quase, foi quase. Deu pra brincar bastante aí, ó. Se tivesse mais dano... Olha só. Se tivesse mais dano, a gente tinha conseguido. Mas o filé mignon ali, ó. Filé mamon. Conseguiu. Eu tenho revive? Nossa, se eu tivesse revive, hein? É. Tive muitas derrotas, né? O meu diamante tá indo embora, graças a isso também. Então... Amanhã eu volto, né? Vou ver se eu gravo aí pelo celular a minha empreitada do domingo. E amanhã eu vou jogar sério. Hoje aí foi um bait que não funcionou. Mas pelo menos ficou teste aí. Vocês puderam ver que dependendo do time do inimigo pode funcionar. Mas tem muitas situações aí que pode dar aquela flopada também. Mas foi divertido, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça que hoje de manhã rolou o vídeo do Nemplay. E tá lá na aba comunidade também a postagem do próximo Nemplay. Se você quiser participar, vá lá na aba comunidade. Eu devo produzir o vídeo segunda ou terça-feira, né? Aí eu vou responder durante a semana aí o próximo vídeo. Você poderá participar dele, tá certo? Então é isso. Bom final de semana pra todos. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho